Alunos da Unesp fazem campanha para arrecadar dinheiro nas ruas do centro. Eles afirmam que não há recursos na universidade. Houve o corte de verbas para a nossa saída de campo. Está começando a época esperada para quem precisa de emprego. As vagas temporárias do comércio vão recrutar para as festas de fim de ano. União que faz a força. A Associação Comercial promove encontros semanais com empresários para estratégias e troca de ideias para alcançar dias melhores no mercado. E não é que chegou? Hoje é sexta-feira e na área tem dicas para você aproveitar o fim de semana com eventos, cinema e música. E o Claro Notícias começa agora. Boa tarde. A educação no Brasil vai de mal a pior quando percebemos que não há investimentos suficientes. Desde a pré-escola até a universidade. No caso da Unesp de Rio Claro, alunos afirmam que não há verbas para aulas práticas. E aí o jeito é organizar ações para levantar algum dinheiro. Assim que o sinal fecha, lá vão eles. Nos últimos dias, os estudantes de ecologia utilizam os intervalos das aulas e das saídas de campo para virem até os semáforos do centro da cidade. E por falar em saídas de campo, é por causa delas que eles estão aqui. Anteriormente, a gente tinha todas as nossas saídas de campo, que é uma atividade por disciplina, essencial para a nossa formação. E todas essas saídas eram custeadas pela universidade. E aí, depois de alguns eventos, houve o corte de verbas para as nossas saídas de campo. E aí, o que era antes custeado integralmente, todo o valor era custeado, agora algum valor a gente está tendo que arrecadar. Em agosto desse ano, o Rio Claro Notícias acompanhou o impasse envolvendo o repasse de verbas do governo para a Unesp. Na época, conversamos com estudantes que já estavam se organizando para que as atividades de campo não parassem. A gente tem alguns campos grandes, que a gente vai para Ubatuba e para o Mato Grosso do Sul, e isso está sendo cortado. Então, os alunos estão se organizando para levantar dinheiro, para fazer esses campos acontecerem, para a gente não perder isso completamente. E não são apenas os estudantes de ecologia e biologia que tiveram que arregaçar as mangas. Na verdade, tem outros cursos também que estão tendo essas atividades. E essas atividades vão desde café da manhã dentro da universidade, para a galera vendendo cafés, tortas, bolos, para poder arrecadar alguma contribuição. Então, bazar, brechó, festas que a gente organiza para poder também lucrar alguma coisa em cima. E aí, para poder reverter isso na alimentação, alojamento, alguns custos que a gente não consegue ter pela universidade. Assim como na maioria dos cursos, por melhores que sejam as teorias e as explicações dos professores, elas não substituem a prática. No caso da ecologia, o contato constante com a natureza é essencial. A gente trabalha com a natureza, a gente estuda o meio, a gente precisa ter esse contato com o meio. Assim como um médico precisa ter um consultório, assim como um cientista de um laboratório, a gente precisa ter essa saída, porque quando a gente vê uma coisa dentro da sala de aula, e quando a gente sai lá fora estudando a natureza dentro da natureza, vendo toda a complexidade que existe, é diferente. A gente faz esse apelo para que as pessoas não achem que é um passeio, porque não é um passeio. A gente vai lá e a gente estuda, a gente olha, a gente fica o dia inteiro, sai cedo, volta à tarde, coleta. Então, quando diz que é um passeio, acaba não condizendo com a verdade. Enquanto isso, em Brasília, aprovações de verbas para fundo de campanha política e as universidades neste estado. Aí o governo vem, constrói presídio e unidade da fundação Casa. Pode construir quantas forem. Enquanto a educação não tiver dinheiro para ser decente, não tem fim isso. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Unesp para saber mais informações sobre a situação financeira da universidade. Mas até o início do Rio Claro Notícias, não tivemos retorno. O fim de ano está chegando e com ele uma coisa que muita gente está correndo atrás, não há dúvida. O emprego, mesmo que temporário. Aliás, o bom desempenho nesta fase pode até garantir um ano novo bem mais promissor. Aquela atenção, boa vontade e dedicação que todos nós queremos quando somos atendidos, não é? Foi o que a Jeane fez questão de mostrar. Obrigada e até a próxima. Ela ficou desempregada durante cinco anos e depois de voltar ao mercado numa vaga temporária no fim do ano passado, acabou dando certo. E está firme no emprego até hoje. Ainda bem, né? Garantia de salário todo mês, carteira registrada, a gente contribui com o NSS e tal. É benefício só para a gente mesmo. Mas não foi fácil, viu? Teve que mostrar bastante serviço. Principalmente responsabilidade no trabalho, cumprimento com o horário, atendimento, fazer a função que foi a mim desempenhada com bastante eficiência. Fui sempre muito objetiva no que eu quis e procurei sempre ajudar a empresa. Com a Rose foi a mesma história. Ela ficou seis meses desempregada. E aí, quando surgiu a oportunidade no mesmo período, aproveitou. A responsabilidade em primeiro lugar. Com os horários certinhos, com o seu trabalho, acho que é isso. E assim como aconteceu com as duas no ano passado, a Confederação Nacional do Comércio acredita que muita gente vai ser contratada para as vagas de fim de ano em 2017. A projeção é de pelo menos 73 mil trabalhadores. 10% a mais do que o mesmo período de 2016. Só que o que é mais importante do que ser contratado por alguns meses é a efetivação. Mas nem todo mundo consegue e a culpa disso nem é pela escassez de vagas, mas sim por causa dos próprios funcionários. Nessa loja, por exemplo, serão pelo menos 10 contratados temporariamente e o gerente explica o porquê muitas vezes eles não continuam. Tem aquele que às vezes está atrás de um salário para o final de ano para passar com a família, mas ele não está preocupado em dar seguimento no trabalho. Essa pessoa talvez até ela é um pouco mais desinteressada, às vezes ela está afim mais de salário e não de trabalho. E hoje é uma troca. O empresário, ele precisa, ele contrata porque ele precisa do trabalho. E aí você tem que ver esse perfil da pessoa, ver se encaixa naquilo que a gente está precisando. A crise está aí, mas a previsão é de crescimento nas vendas e com isso vai precisar de gente trabalhando. O que fazer então para se manter? Primeiro ele tem que mostrar um interesse, mostrar boa vontade, mostrar que ele quer trabalhar, que ele precisa de um serviço. E através desse interesse que ele mostra, talvez ele não fique só temporário, ele pode ser efetivado também em consequência disso. É, você que já está procurando, tem vagas no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro, essas efetivas, hein? Tem oportunidade de emprego nesta sexta-feira no posto de atendimento ao trabalhador para Assistente administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, costureira, cuidador de idosos, eletricista de veículos automotores, marceneiro, mecânico de auto em geral, técnico em nutrição e vigilante. Os interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos falar de inscrições para o curso de música da UFSCar e também sobre o trabalho que reúne empresários em busca de troca de experiências e também de contatos para encarar o mercado lá fora. Agora são meio-dia e 38, eu volto já. Quando se fala aí do mercado, principalmente a questão de enfrentar os desafios de uma crise, os empresários muitas vezes se veem sozinhos, tendo que encarar todas as dificuldades. Pois bem, uma ideia, uma iniciativa aqui da Associação Comercial, em parceria também com o projeto de Fora da Cidade, criou um grupo de network, aquela troca de ideias e experiências para realmente ampliar horizontes. O resultado tem sido muito positivo, inclusive com perspectivas da formação de novos grupos para o mesmo trabalho. Fechar um negócio. Isso é muito mais do que bater pernas por aí, comprar e apenas isso. É se conhecer. E reunindo vários empresários assim, sentados, com caderno e caneta, apostos para aprender, funciona. A iniciativa acontece todas as semanas e pelo menos 22 pessoas de diferentes segmentos estão prontos para discutir e melhorar os empreendimentos. A iniciativa veio da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro e se chama Rede de Negócios Empresariais. Para cada grupo, a gente coloca apenas um empresário de um setor. Então, um exemplo, para a marmoraria, nós temos apenas uma empresa. E assim por diante, um laboratório de análises clínicas, uma empresa. Agora, não significa que os outros associados ou outros empresários da cidade que queiram ser nosso associado, aliás, essa é uma condição, ser associado para participar, nós vamos criar outros grupos. Quem não se comunica, se estrumbica. Pois é, a frase é antiga, mas faz sentido até hoje, viu? Para resolver isso, existe um método chamado networking, que em português significa rede de contatos para trabalho. Isso nada mais é que conhecer melhor outras pessoas e processos para que juntos possam somar forças. Tem a oportunidade de defender um segmento específico dentro de um mesmo grupo. Ou seja, aqui no RN Conexão, em Rio Claro, eu defendo o segmento de medicina ocupacional, onde toda demanda de medicina ocupacional passa a ser da minha empresa. Você passa a trabalhar toda a rede de contatos desse membro de uma forma, assim, muito natural. Leandro é o presidente da rede e trouxe a iniciativa para a cidade depois de uma experiência parecida em americana. Lá eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas corretas, as pessoas que eu precisava conhecer para eu crescer, me evoluir profissionalmente. Uma pesquisa revelou que 80% dos microempresários acreditam que o network ajuda a expandir os negócios. Tudo isso tem a ver com outra questão, agregar valor. Hoje em dia, muito mais com essa questão de internet, você acaba procurando fora, você tem um prestador de serviços na sua cidade. Então você consegue ter mais confiança e o melhor feedback da qualidade desse serviço. E quando isso chega lá na ponta, em nós, clientes, podemos nem perceber, mas dá resultado. A gente consegue refinar um pouco melhor as necessidades, os desejos dos nossos clientes daqui de Rio Claro e da região. E com isso, a gente vai buscar soluções das necessidades que o cliente final precisa do seu consumo. Legal a iniciativa. Olha, vamos falar aí de uma mudança no pagamento de multas de trânsito. Até então, só ali, né? Na grana, um descontinho para quem pagava até certa data. Pois bem, agora é possível parcelar multas de trânsito no cartão. Nós somos as ruas saber se as pessoas acham que a ideia é boa. O Ministério das Cidades autorizou entidades do Sistema Nacional de Trânsito a receber multas e outros débitos relativos ao veículo, através de cartões de débito ou crédito. O objetivo é adequar as formas de pagamento aos métodos mais utilizados na sociedade. E nós viemos às ruas para saber o que a população acha disso. Facilita um pouco para a pessoa, com certeza. Hoje não tem trabalho bastante com crédito e débito, né? Eu acho que é interessante. Tem que tomar cuidado do negócio de cartão, porque se não controlar, sai do orçamento, com certeza. Eu creio que sim, né? Porque tem muita pessoa que não tem as condições, né? Para pagar naquele momento, e parcelando, eu creio que seja uma coisa melhor. Acho que é bem mais fácil, né? Vai facilitar bastante para a população. Excelente, excelente, muito bom. Facilite bastante, dá mais a população que está mais endividada, acredito que facilite bastante, sim. Facilidade melhor para a gente, né? Acredito que é bem melhor. Olha, quem pretende fazer o curso superior em música tem a Universidade Federal de São Carlos como opção. Quem traz os detalhes do processo é a Paula Reis. Os interessados em participar da seleção para o curso de graduação em música da Universidade Federal de São Carlos já podem se inscrever pelo site www.vunesp.com.br. O prazo é 31 de outubro e também é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 42,10 por meio de boleto bancário. São ofertadas 24 vagas e é necessário que o candidato faça o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. A nota final deste candidato será calculada de acordo com o desempenho no Enem e na prova de habilidades específicas. A licenciatura em música é o único curso do UFSCar em que a seleção não é feita pelo sistema SISU, exatamente pela necessidade de comprovar essas habilidades específicas em música. O curso tem a duração de oito semestres e é integral. Para ter acesso ao edital é só entrar no site www.ufscar.br. Para mais informações o candidato pode ligar no número 016-3351-8152. Paula Reis, de Rio Claro. Depois do intervalo vamos de agenda cultural e também tem esporte. Hoje com o judô no tatame, falando de uma atleta aqui de Rio Claro que parte para o Campeonato Brasileiro Universitário neste final de semana lá em Goiânia. Agora são meio-dia e 47, volto já. Olha, e depois de uma semana quente, quente, de muito sol e céu limpo, o final de semana chegou e promete trazer mudanças no tempo, inclusive com chuva. Vamos conferir a previsão do tempo para sexta, sábado e domingo. Final de semana com sensação de muito calor, apesar da baixa na temperatura em relação a ontem, por causa da frente fria que chega no estado. O aumento de nebulosidade reforça as chances de chuva, principalmente no fim da tarde. Em Piracicaba, as nuvens podem aumentar até um pouco mais cedo, com máxima chegando nos 34 graus. Mesma coisa em Ipeuna, máxima de 34 e mínima de 18. Em Analandia, máxima de 35 e mínima de 17 graus. Para o fim de semana, dias quentes e abafados em Rio Claro. Amanhã a máxima chega aos 36 graus e deve chover em vários momentos do dia. No domingo, as nuvens aumentam e chovem ainda mais. Máxima de 33 e mínima de 25 graus. Hora de conhecer a história de uma judoca da equipe Rio Clarense, que se mudou de Foz do Iguaçu em busca de um sonho. Este final de semana, ela embarca para mais uma viagem. Desta vez, em busca do título do Campeonato Brasileiro Universitário, que acontece em Goiânia. Som e movimento que fazem parte de pelo menos 4 horas diárias de treino todos os dias da semana. Eduarda, ou Duda, como prefere ser chamada, já está nessa rotina faz um bom tempo. E acreditem só, tudo começou de uma forma bem diferente. Eu comecei no judô uma vez que meu irmão acabou entrando e eu estava de castigo. E eu, como forma de castigo, tinha que assistir a aula do meu irmão. E eu acabei olhando e comecei a gostar do esporte. E acabei fazendo uma aula para experimentar e acabei gostando. E eu treinava, assim, uma vez por semana, bem pouquinho. E daí eu fui começando a pegar gosto, fui para algumas competições. Comecei a me destacar e daí, no ano seguinte, eu já fui para a competição oficial. Já decidi que era o que eu queria na minha vida. Que o judô não ia sair mais da minha vida de jeito nenhum. Eu comecei com 14 anos. Comecei, teoricamente, tarde. Porque as meninas da minha idade começam com 3 anos de idade. Então, eu comecei tarde. E no Paraná, de onde eu vim, eu já tinha ganho o que eu precisava. E eu estava atrás de mais coisa para mim. Porque eu queria muito me destacar a nível nacional, a nível, a qualquer tipo de competição. E daí falaram, vai para São Paulo, porque em São Paulo você vai conseguir isso. Do começo no esporte até agora, são pouco mais de 5 anos. E muitas, mas muitas medalhas. Ao todo, são 37. Todas dos campeonatos oficiais. E o objetivo é aumentar esse número cada vez mais. Eu quero voltar agora dos universitários, que eu vou embarcar amanhã, com uma medalha no peito. E no final do ano, eu quero conseguir ser campeã da seletiva nacional, para eu ter vaga para outros campeonatos, como o mundial, essas coisas, e para entrar para a seleção de base. A parceria entre Sensei e Judoka é recente. São apenas 4 meses de treinamento que já apresentaram resultados. Nesses 4 meses, a gente tem feito um trabalho voltado à competição. Porque ela já estava em ritmo de competição mesmo. A gente tem um grupo aqui, tanto como ela, que a gente sabe que tem potencial, que a gente sabe que pode chegar em uma seleção. Semana de competição é sempre assim. O treinamento acontece, é de maneira intensa, mas com certo cuidado. Afinal, a luta não é só aqui no tatame. Na semana da competição, a gente tenta trabalhar mais a parte física, a parte cardiovascular. A gente tenta não forçar a questão do treinamento físico de força, que não é ideal. E a gente trabalha bastante a parte tática. A gente já pega a listagem, mais ou menos, dos atletas que vão estar na competição, que ela já competiu. Então, a gente tenta montar uma estratégia de luta para a competição em si. E a gente se preocupa com a questão do peso, né? Então, é uma semana que a gente vem controlando o peso, para ela bater o peso na categoria também, que é uma preocupação a mais, né? Cuidando de quem tem muito a aprender ainda, Duda já sabe o que quer para o futuro. E eu pretendo ir mais longe, a nível de Olimpíada, essas coisas que eu tenho muito esse sonho. Tomara! Boa sorte aí! Sexta chegou, hein? Que beleza! Tem sempre agenda cultural para você curtir. Algumas dicas, né? De repente, um programinha especial que a gente, aqui no Rio Claro Notícias, passa para você. Final de semana com muitas novidades para quem curte cinema com duas estreias. Em Tempestade, Planeta em Fúria, a frequência de eventos climáticos faz com que seja criada uma rede de satélites ao redor do mundo capaz de controlar o clima. O sistema construído é coordenado pelo engenheiro Jake, até ele ser afastado da função e ser substituído por seu irmão caçula. É então que várias falhas no sistema começam a causar catástrofes no mundo inteiro. No suspense, além da morte, um grupo de estudantes de medicina começa a explorar experiências de quase-morte na esperança de fazer algumas descobertas. Cada um deles passa pela experiência de ter uma parada cardíaca e depois voltar à vida. É então que eles passam a ter visões, pesadelos e outras consequências do experimento. Nesta sexta e sábado tem teatro no SESI Rio Claro, florilégio musical Nas Ondas do Rádio. O espetáculo faz uma homenagem à era de ouro do rádio no Brasil através de um repertório de clássicos da música popular brasileira que embalou ouvintes nos anos de 30, 40 e 50 e relembra com muito carinho, bom humor e emoção os cantores e cantoras, as grandes estrelas da época. A apresentação é hoje, às 8 da noite. Na região, o fim de semana também será de muitos shows e atrações. Hoje tem a apresentação da dupla sertaneja Matheus e Cauã no Clube Cristóvão Colombo em Piracicaba. É a partir das 10 da noite. Do sertanejo universitário para a música de raiz O Shopping Rio Claro recebe a orquestra de viola caipira As Piracicabanas Grupo formado por 25 instrumentos e vozes É sábado a partir das 6 da tarde na Praça de Alimentação No domingo à tarde, muito agito na festa de lançamento do Têmio Enredo e Camiseta da Escola de Samba Samuca para 2018 A escola já está nos preparativos para o carnaval do ano que vem O evento terá muitas atrações, grupos de samba e pagode Além de um show com a bateria da escola É a partir das 5 da tarde Fechou! Sexta-feira acabou aqui para o Rio Claro Notícias A gente se vê novamente na segunda-feira Às 7 e meia da manhã No Acorda Eu e Tuca Miranda apresentando as primeiras notícias da semana para você Grande final de semana Sábado e domingo Aproveitem bem e a gente se vê lá Tchau!